Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o mercado brasileiro. O Graduate Certificate de Global Business Management do Fleming College Toronto é uma pós-graduação de dois anos, tem bolsas de estudos disponíveis de 1.500 dólares por termo, ou seja, esse é um programa que dá 6 mil dólares de bolsa de estudos para o aluno de América Latina. É um profissional que vai poder trabalhar na área de gestão de negócios globais, em startups, em grandes multinacionais e tudo que envolver a área de negócios e o seu entorno. Os pré-requisitos para você estudar o Graduate Certificate é que o aluno já tenha um bacharel no seu país de origem, que ele atinja o nível de inglês, seja através de um teste de proficiência oficial, como o IELTS, Cambridge, TOEFL, PTE. Aceitamos o Duolingo também e temos o nosso próprio teste de inglês. Todos os programas do Fleming College Toronto, por ser uma instituição pública, privada, ela dá elegibilidade ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que ele vistou aberto de trabalho depois que o aluno se gradua para permanecer no Canadá trabalhando. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da On Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar seu planejamento para o Canadá.